A Beleza Invisível. Conversas de coração para coração. O Falso Amor é como o verdadeiro, só que é falso. Experimentamos o falso amor toda vez que deixamos a nós mesmos de lado, a revelia ao Deus dará. Desde crianças, aprendemos a pensar nos outros primeiro, a ser abnegadas e altruístas. Porém, a realidade não é bem assim. Para a vida, devemos fazer como nos orientam nos voos de avião. Se a cabine despressurizar, máscaras cairão automaticamente. Primeiro, coloque a máscara em seu rosto. Só então ajude o passageiro ao lado, mesmo que o passageiro ao lado for um filho seu. A razão disso é óbvia. Só podemos ajudar alguém quando nós mesmos temos condições de proporcionar tal ajuda. Com o amor não é diferente. Somente se você vivenciar o amor, será capaz de amar genuinamente outra pessoa. Achar que podemos amar genuinamente alguém, se descobrimos primeiro o que é o amor genuíno em nós mesmos, é apenas ingenuidade disfarçada de amor ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo, esvazia-se completamente se não experimentarmos o amor em nossas próprias existências. Não se dá o que não se tem. Se darmos o que não temos, então é uma farsa. Amor desse tipo é psicológico, é uma fabricação da mente. Primeiro, amamos a nós mesmos, o nosso corpo, abraçando-o amorosamente, fazendo por ele todo o bem que desejamos direcionar à pessoa amada. Sermos nós mesmos o amor de nossa vida é a lição mais importante a ser colocada em prática para sermos felizes com outra pessoa. Amor que floresce entre duas pessoas amorosas é a soma de duas alegrias. O contrário disso é a divisão de duas misérias. É o exercício do amor próprio que nos faz sentir o desejo irrefriável de compartilhá-lo com o mundo, com as plantas, os animais, as pessoas, sem distinção. Enfim, toda a natureza, toda a humanidade, toda a criação. Mas, justamente o contrário disso é o que experimentamos em nosso cotidiano. Na maior parte das vezes, vemos pessoas autodestrutivas que se relacionam com outras pessoas para satisfazer suas necessidades mais primitivas. Pessoas sem compaixão pela dor alheia, sem respeito pela vida, sem agradecimento pelo bem precioso que recebeu da criação. Pessoas violentas, indiferentes, reativas, covardes, segregárias, prontas para colocar a culpa em Deus e no mundo por suas misérias. Incapazes de reconhecer seus próprios erros. O amor que sai dessas pessoas é falso, porque só existe se houver reciprocidade. Mas, o amor genuíno não sabe nada de receber, só deseja dar e doar cada vez mais. Amor falso, não. Precisa ser retornado. Caso contrário, se esvazia, perde a vontade, perde o tesão. O amor falso é a vivência de pessoas ególatras, centradas em suas mentes. Uma pessoa amorosa jamais é capaz de realizar uma maldade, seja quem for, de cometer uma injustiça, de ser desleal. Um amoroso, uma amorosa não precisam de leis mundanas para saber como agir corretamente. Não carecem de moralidade para saber o que é certo e o que é bom para a vida. Sentir esse tipo de amor real é ser afinado, harmonizado intimamente com a natureza, com o universo, com Deus. Quem ama verdadeiramente é inclusivo, é responsável, é corajoso. Quem ama de modo falso é exclusivo, irresponsável e covarde. Ser inclusivo é aceitar a tudo do modo como é, sem distinções, sem divisões. Ser responsável é admitir que toda a nossa história de vida é nossa responsabilidade, está em nossas mãos. Ser corajoso é agir com o coração, por mais forte que o medo seja. É permitir que o coração tempere nossas ações, resultando em atitudes repletas de compaixão. Isso tudo é sinal da vivência do verdadeiro amor. O contrário disso é a prática do outro amor, o falso. O falso amor cultiva pessoas irresponsáveis, sexistas, vitimizadas por tudo e por todos, reacionárias, insensíveis e revanchistas. Quem vive o amor real não para de se maravilhar pelo espetáculo insensante da vida. Quem se contenta com o falso amor, ao contrário, não para de ouvir os fantasmas das inúmeras vozes aprisionadas em suas mentes, vozes do passado. O amor verdadeiro, real, puro, é sempre fresco e inédito. Amor verdadeiro é alimento para a alma. É a energia de vida mais poderosa, mais transformadora de toda a existência. Amor genuíno é incondicional. Ou não é. E tendo dito isso, chegamos ao final dessa nossa curta jornada. Essa é a mensagem que eu sempre quis gravar aos meus alunos e às pessoas queridas que passaram pela minha vida, que foram todas tão importantes para mim. Quero que você receba o meu agradecimento por sua contínua fidelidade e companhia. Você é muito especial para mim, muito mesmo. Um beijo no seu coração, da sua amiga de sempre, Ana Carolina Puga. Tchau. 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 Obrigado.